Bom dia, gente! Bom dia! Bom dia! Oie! O Marcos queria colocar isso lá no negócio do Escape Room Oi, gente! Agora estamos indo... Por que estamos indo, amiga? Para o Costco! A Amanda veio do Canadá O lugar que ela mais vai no Canadá é no Costco E ela tem que ir no Costco daqui de Jacksonville O Costco é o melhor lugar de ir É, vocês escutaram O que você vai fazer? Você vai comer? Vou comer muito Não vai nada Ela não come nada, ela come muito doce Vou comer muito doce então Por que não tem muito doce? Tem tudo! Tem churros! Esse é o do Marcos Do Léo O meu E o da Amanda é a mesma coisa Eu achei um massageador Aqui, olha Esse aqui, 69 dólares Nossa, gente! Que delícia! Só quero ficar aqui Ai, estou frugando aqui Ele é para você ficar sentado Mas alguém prendeu aqui atrás Então eu tenho que ficar assim para poder fazer massagem Ahn... Gente, olha que legal o Serap Que o Marcos e o Léo fizeram aqui Ali são as telas do Léo E o Marcos comprou uma tela Colocou aqui para eles jogarem Todo mundo conseguiu! A gente vai ficar assim, né? 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 Não, aqui não! Não é uma entretia Não é uma entretia Obrigada! Eles pediram essas ostras aqui Aí veio o primeiro prato que a gente já comeu, né amiga? Já! E agora a gente vai comer essas mussarelazinhas maravilhosas É se comer as ostras, a gente come os caras Isso aqui é da Flórida mesmo Norte e Flórida Gente, olha esse prato Isso aqui a gente vai dividir, claro Porque é muita comida E a gente já comeu as sobremesinhas Ah, eu vou pegar mais uma dessas que eu acabe Minha mãe Boa gente, a gente acabei de abastecer o carro aqui Com 11.2 galões Que deu tudo 25 e 44 E cada galão são 3 litros, né? Acho que são 3 litros e 20 Cada galão são 3 litros e alguma coisa Então, aí você faz descontos aí Quanto que 11.2 galões tem Mas deu 25 dólares, então Isso aqui dura mais ou menos uma semana Eu fiz uma berinjela aqui pro Léo, ó Grelhada, com queijo, tamatinho e um pouquinho de orégano Bem saudável Comida tá pronta Tem farofa, arroz, franguinho e mexe-pateira E estamos indo para a Sandy Agustin Que ela tá tendo um negócio de Natal muito massa Ai, que lindo Gente, eu acho que o vídeo não vai fazer jus o tanto que tá lindo aqui Sandy Agustin e Natal, que coisa mais linda Dá oi, gente Oi A mulher tá tremendo aqui Tá frio, olha Gente, a gente veio num lugar aqui francês agora Deixa eu mostrar pra vocês Olha que lindo Tem macarons, tem essas caixinhas Tem esses bem pequenininhos aqui, ó Nossa, muito legal Muito lindo aqui Tô simplesmente apaixonada Cada detalhe Tá tudo muito maravilhoso aqui em Sandy Agustin, gente Olha isso Cada detalhe maravilhoso Olha a ponte ali, ó Olha que lindo Nossa, que restaurante lindo Olha que lindo Olha que lindo Esse lugarzinho de comer, gente Ali tem as carruagens pra andar Olha que lindo Olha, essa sopa de ostra que a gente pediu e eu pediu um batata verde Entendi Eu quero o assento mais fofo Nossa, que delícia Gente Um fofo de época Nossa, grande pronta aqui Obrigada Todo mundo gosta de comer Não Não Obrigada Viemos no cinema e eu troquei de casaco Porque esse casaco ele é mais molinho assim Ele é mais confortável E a gente pediu pão de queijo Pra assistir filme Yeeey Aqui no Cinemark, gente Do Jacksonville Tem pão de queijo Desse jeito aqui, ó E olha que aqui é que nem tema brasileiro, hein E tem muito mais coisa gostosa E tem até Starbucks aqui Pão de queijo Hummm Hummm A gente veio ao banheiro depois do filme Claro Já é meia-noite Daqui a pouco a gente já tem que dormir Porque amanhã a gente vai pro Universal E... Gente, a gente viu Passagers Não sei se no Brasil vai ser bom passageiro Mas se for, é muito bom o filme Com a menina do Hunger Games Agora nós estamos indo pra casa E vamos dormir porque amanhã tem... Universal E... E o que? Dia da Aventura Ah, é A gente acabou de ver o filme Passagers Deve chegar com o nome de Passageiros no Brasil Não sei A gente é muito bom, vale a pena Você vai rir quando você ver o vídeo Porque eu falei a mesma coisa no banheiro Sério? Então tá pessoal Se você gostou do vídeo não esqueça de dar um joinha De se inscrever no canal Se você não é inscrito E... Eu vejo vocês amanhã Beijos, fiquem com Deus Tchau 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 Tchau